Oi, minhas arboletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou cuidar do meu cabelo junto com vocês, que o meu cabelo tá naquele bad day, que é aquele dia que nada dá jeito, só vai lavando ele, né? O meu cabelo ontem tava com penteado, por isso que ele tá assim, tão boilambeu e bem repartido aqui, né, a liberdade dele. Ó, e ele tá numa situação que ele tá gritando por socorro, olha pra isso. O quanto que meu cabelo tá pedindo pra eu cuidar dele, né? Ó, desse jeito. Aqui eu passei gelatina, ontem eu fiz um penteado que eu tô fazendo bastante, inclusive pra trabalhar. Qualquer dia desses eu apareço com esse penteado aqui, é bem simples. Ele é a repartição no meio e um coque baixo, sabe? Geralmente eu faço aquele coque alto, né? Mas eu percebo também que quebra muito o cabelo, então agora eu tô fazendo um coque mais baixo. Enfim, também acho super elegante. E eu tô com essa cara porque eu acabei de acordar, né? Como vocês podem perceber. Por isso que minha cara tá assim. E pra cuidar do meu cabelo, hoje eu vou usar a linha da Quera Brasil, tá certo? Cachos Volumosos. Esse daqui, ó. Vou usar o shampoo, o condicionador, o segredo da Cachillada, Cachos Volumosos. Ó, vou usar a linha completa. Esses dois, shampoo e condicionador. É... Aqui é a hidratação. O creme pra pentear, vou usar pela primeira vez junto com vocês. E aqui é a geleia, que também é pra finalização. Aí eu vou finalizar com o creme de pentear e com a geleia, tá? Então vocês vão ver aí, primeira mão, o resultado comigo. E olha como meu cabelo tá. Inclusive, nunca mais eu pintei o meu cabelo. Tem meses. A última vez que eu pintei o meu cabelo, até gravei aqui pro canal. Nunca mais eu pintei. E eu não sei se eu vou continuar pintando o meu cabelo de preto azulado. Né? Porque eu tô gostando muito dessa vibe mais natural, sabe? Mais puxando pro natural. Porém, eu não gosto dessa sensação de aqui o cabelo tá mais claro, aqui tá mais escuro. Então talvez eu não pinte mais de preto azulado, mas eu pinte de preto normal ou então de castanho escuro. Enfim. Vou cuidar desse cabelo, né, minha gente? Porque olha pra isso. Que situação, misericórdia. Então é isso. Acompanha aí o vídeo, tá certo? E assistam até o final. Espero que dê certo, né? Porque eu nunca usei. Vou testar aqui junto com vocês. O banheiro aqui de casa é muito estreitinho e só quem já viu aqui sabe do que eu tô falando. Então eu decidi não gravar essa parte. Mas como vocês podem ver, fiz todo o processo corretamente. Primeiro iniciei usando o shampoo, em seguida a hidratação e por último o condicionador. Esses produtos são ideais para todos os tipos de cabelo cacheado e tem na composição de pantenol, aloe vera e óleo de coco. E é muito importante ressaltar que a Quera não testa em animais. Eu não sei se vocês me acompanham lá no Instagram, mas eu vou deixar o arroba do meu Instagram aí passando pra vocês. Eu já usei essa linha daqui, inclusive já até quebrou. Não só eu, como minha mãe também usou e ela amou e ficou incrível no meu cabelo. Eu vou ver se eu salvo o vídeo do Instagram pra mostrar pra vocês como ficou incrível o meu cabelo com esse aqui, caixas definidos. Ó, maravilhoso! Esse daqui já é uma linha de nutrição, tá vendo? Ficou impecável, minha gente. Sério, eu amei tanto, amei tanto. Sério, não sei nem explicar pra vocês. Mas eu vou ver se eu consigo salvar o vídeo lá do Instagram pra botar aqui no YouTube pra vocês verem o resultado. Mas se eu não me engano, eu postei no short também aqui do YouTube. Ó, usei a linha completa e meu cabelo ficou impecável. De verdade. Esse daqui tem óleo de rícino e de argã. Se vocês ainda não conhecem o Instagram da Quera Brasil, vou deixar aí passando pra vocês, tá? Vão lá que tem tudo pra todos os tipos de cabelo. Liso, cacheado, crespo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Minhas roboletinhas, banho tomado, dignidade recuperada. Né, minha cara ainda está cara de sono, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. O meu cabelo tá assim, ó. Tá super soltinho. Apesar que eu também desembarassei, né, ele num banho. Então isso ajudou bastante. Que se eu fosse desembarassar aqui com vocês ia levar muito tempo. Talvez durante o vídeo vocês escutem um pouco de barulho. Porque aqui dentro do condomínio tem uma escola. E, enfim, né, as crianças gritam. Normal. E agora eu vou finalizar o meu cabelo junto com vocês. O meu cabelo tá com um cheirinho maravilhoso. Um cheirinho de talco. Bem suavezinho, sabe? Mas são aqueles produtos que realmente deixam cheirinho no cabelo. E eu amo essa sensação, né. O meu cabelo tá cheiroso. Agora pra finalizar o meu cabelo eu vou usar esse creme. Para pentear. Ó. Que é tudo da mesma linha, né. Tem depantenol, aloe vera e óleo de coco. E vou usar essa geleia daqui, tá. Deixa eu ver se eles têm o mesmo cheirinho do... Dos produtos que eu usei num banho. Bem suavezinho. Um creme pra pentear. Muito suave. E agora vamos ver a geleia, né. Eu nunca finalizei o meu cabelo com geleia. Pra finalizar mesmo. É a primeira vez. A geleia tem um cheiro mais intenso. Inclusive achei muito perfumada. É um cheiro muito forte. Tenho certeza que vai deixar o cheiro no meu cabelo. E é isso. Agora vamos finalizar esse cabelo. Talvez nessa hora eu acelere o vídeo. Pra o vídeo não ficar muito longo. Mas eu acho que eu vou mostrar de primeiro momento pra vocês como é que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um pouquinho de geleia. Eu acho que eu não vou usar muito. Essa é a consistência. É consistente, mas não super consistente. Mas é bem consistentezinha. Vou botar aqui a geleia. Não sei se eu vou usar tudo. E o creme de pentear. Amei essa aplicação daqui, né. É bem fácil. Vou usar normalmente. Ele é bem ralinho. Ó. Escorre muito fácil. E aí eu vou fazer logo assim. Vou passar por todo o meu cabelo. Vou pegar mais um pouquinho. A pessoa bota um pouquinho, mas ele espalha bem, viu, no cabelo. E aí eu vou desembarassar mais, né. Porque eu desembarassei no banho, mas cabelo cacheado, vocês sabem. Que mesmo assim ainda embaraça. Eu vou desembarassar aqui. Olha o tanto que o meu cabelo tá enorme. Mas encolhe muito, né. Ó. Essa quantidade de creme que eu passei. Eu já achei suficiente. Ó. Deu pra ver que tem creme em toda a parte do meu cabelo. Mas ainda assim eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar mais um pouquinho de creme. Vou espalhar em todo o meu cabelo. E depois vou só passando a gelatina. Tá? Ó. Vou pegar mais uma quantidade. Porque o meu cabelo ele é fininho. Então é muito creme também. Eu não gosto, sabe? Não gosto da sensação. Ele espalha muito bem. E é um creme bem macio. E dá pra sentir ele bem escorregadio, sabe. Como se tem óleo. Enfim. Eu vou até olhar aqui. De novo com a óleo que tem. Tem da Pantenol, óleo de coco e aloe vera. Então dá pra sentir na pegada que ele realmente tem a óleo sabendo. E agora eu vou fazer a finalização. Como geralmente eu faço, tá. Que é separando meu cabelo. Não vou usar mais creme. Porque eu já usei bastante creme. E eu vou separar meu cabelo. E vou finalizando por mecha. Tipo assim. A primeira mecha eu vou mostrar pra vocês. O resto eu acelero. Tipo assim, ó. Essa parte daqui. Eu amarro. E essa parte daqui. Eu finalizo. Aí agora eu vou passar só a gelatinha. A geleia, né. Tem uma consistência de gelatinha mesmo. Não, não. E aí eu vou passando em todo meu cabelo. Tô passando aqui. Meu cabelo tá ficando bem soltinho, sabe? Ó. Eu vou fazer isso em todo meu cabelo, tá bom? Olha pra isso, minha gente. Cabelo finalizado com sucesso. Eu usei a gelatinha toda praticamente. Tem bem pouquinho. Ó. Eu vou usar esse restinho. Tem bem pouquinho mesmo. Usei bastante. E uma coisa que eu senti. Que eu já percebi assim de cara. É que o meu cabelo. Eu tô sentindo. E meus cachos soltinhos, sabe? Meus cachinhos separadinhos. E fica um cheiro surreal, minha gente, também. Muito bom. Muito bom. Tô gostoso. O cheiro que fica no cabelo. Ó. Então, o meu cabelo está assim. Pós finalização. E agora eu vou esperar ele secar. Pra poder trazer o resultado pra vocês. Enquanto isso, eu vou deixar o meu celular carregando. Parece que ele tá 10%. Olha como fica incrível. Pelo jeito, eu já conheço. Quando meu cabelo vai se dar com o produto. E pelo jeito, vai dar super certo. Ó. Ficou assim, desse jeito. Usei a gelatinha quase toda. E também usei uma quantidade muito boa do creme. Meu cabelo tá bem soltinho. Enfim, vamos esperar, né? Pra gente ver o resultado. Fiz a minha finalização de sempre. E é isso. Vamos aguardar. Daqui a pouco, eu apareço aqui com o resultado pra mostrar pra vocês. Tá certo? Então, aguardem aí. Meus amores, vim trazer o resultado do meu cabelo pra vocês. Que eu amei muito. Inclusive, estou bastante surpresa. Principalmente pela definição que deu no meu cabelo. Porque os produtos que eu usei hoje. Foi pra volume, né? E geralmente produtos que são pra volume. Tira um pouco dessa definição. Mas o meu cabelo ficou volumoso. E com definição. E outra coisa que me chamou muita atenção. Foi o cheiro do meu cabelo. E principalmente o brilho que o meu cabelo ficou. Olha pra isso, minha gente. Que cabelo definido. Brilhoso. Ficou super soltinho também, ó. Muito fácil de dar volume. Confesso que esse tipo de produto. Esse resultado aqui. É o resultado que eu mais gosto. Quando os produtos dão no meu cabelo. Porque eu gosto de definição. Mas também gosto de volume. Então, um produto que deixa o meu cabelo extremamente definido. Meu cabelo já fica um pouquinho murcho. Ou então, um produto que deixa o meu cabelo muito volumoso. Deixa sem definição. E esse daqui ficou no ponto certo. Olha que lindo. Olha esse volume. Olha esse brilho. Não é oleosidade. É brilho. E assim, minha gente. Eu tô numa fase com o meu cabelo. Que eu tô amando muito. Meu cabelo tá muito bonito. Tô usando produtos maravilhosos como esse da Kera. Que ajuda bastante, né? Nesse processo. E eu quero muito que meu cabelo cresça e tudo mais. Então, todo cuidado influencia, né? Como eu já falei aí pra vocês no vídeo. Vou deixar o Instagram aqui. Da Kera Brasil Cosméticos. Tá certo? Vão lá dar uma olhadinha. Tem muitas opções. Não se limitem. Porque lá também tem pra cabelo liso. Tem pra cabelo mais ondulado. Pra cabelo crespo. Enfim. Tem uma variedade. Vocês com certeza vão amar. Agora falem aqui embaixo o que foi que vocês acharam desse cabelo. Que eu amei demais. Aproveitei. Fiz uma makezinha, né? Que eu tava olhando o vídeo. Misericórdia, minha gente. Minha cara péssima. Enfim. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Assim como eu amei. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.